Fala galera, aqui tá falando, aqui é o Jota, postou-se aqui mais um vídeo Estou trazendo esse vídeo aqui, que vamos nessa, meus amigos Até quando eu joguei, vou te contar uma história, uma vez uma criança que foi no pet shop Foi comprar um peixe, comprou peixe, jogou na para, deu comida e peixe Ficou com fome que ele quis, claro que comi né O meu melhor opção, vou abaixar um pouquinho aqui, que o volume daqui é muito alto Então é uma musiquinha legal sabe, mais né Eu vou esquecer Deixa o alimento cair aqui ó, caraca, o peixe vai virar um tubarão logo logo, que isso? Deu para eu pular? Aqui tem uma pia ali, que eu pulo logo Será que dá? Não sei, acho que só tem que ficar comendo Ah, é para pular mesmo Deixa eu ganhar impulso, burro Caí Já fui Caraca Estou caindo no esgoto Ih, nossa Cai no esgoto Enquanto a gente vai comendo esse, que é isso aqui? Acho que é um camarãozinho, sabe? Fiz como era zumbom, daquilo ó Ciccone, assado, frito, cozido, sei lá Amém 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 Caraca, eu estou comendo o maior de todos Estou para comer moeda Que moeda é isso? Não sei, vamos descobrir agora Quase comendo os peixes normal, sabe? Isso aqui não é normal não Estou fazendo uma massacre aqui Vou jogar aqui com os peixes normal Caraca, estou fazendo uma massacre Estou comendo a concha ali Caraca, é uma massacre aqui Será que dá para comer aquela boia? Seu lugar É uma descida só Meu Deus O peixe come tudo Vai comendo Eu vou sorriendo, filho Meu Deus O peixe come de tudo Será que dá para comer aquela boia? Está em cima da boia Nossa, eu peguei dois de ver, ó Tubarão logo Tentando, tentando Tem como eu ir para o outro lado? Alguma coisa, nada? Dá para comer a boia? Não Tentando Tem muito mapa Eita poxa, tem uma foca aqui Uma foca Foca me focando Ta poxa A boia Come a boia Come a boia A foca está me focando E aí? E aí? Caraca, o maluco agraba aqui Meu Deus do céu Será que dá para comer? Claro, o peixe come tudo O povo não vai conseguir comer Ai Ai, estou me focando Filho Socorro, tem três focas atrás de mim Não quero comer Só isso que eu quero Rapaz, natureza Cadê a nat... Caraca Agora você não vê, não é só foca Vou focar vocês até agora Cadê? Cadê os pocos tão... Aqueles... Esses que... Tavam me batendo Cadê agora? Ai mesmo, já fui eles A Cristina... A Cristina é foca Caraca, esse peixe aqui Como pode descarre ele? Meu Deus A foca... Como é os animais... A baleia Tem uma baleia... Esse mar aqui está agitado Tem uma baleia aqui me atacando Socorro, meu povo Ele está comendo também Socorro, baleia A baleia é meu inimigo Como é os peixes espada Ah, é os peixes espada Socorro Eu vou ganhar espadas para me defender aqui Em cima só tem... Humanos Eu vou comer todos Caraca, eu sou um... Sou um animal aqui agora Tô matando todo mundo Massacre Tô deixando ninguém viver aqui Mas quando você vai bater as espadas com o seu inimigo Aqui E vai que eu vou acabar com... A baleia Deixa eu ver... Eu quero matar a baleia Socorro, a baleia quer me matar O mar que está na... Na boa aqui, ó Pronto, comi tudo Aqui Tubarão Quem viu esse peixe na vida Corra dele antes que ele de devole Volta! Agora será que dá para comer bala? Não se dá para comer helicóptero Será? Não se dá para comer Vamos saber Vamos saber No próximo episódio Tem outra baleia maior ainda Socorro Peixe que está maior do que a baleia, velho Caraca! Que que é isso? Uma massacre aqui agora Que que é isso? Será que dá para comer essa habilidade? Caraca! Caraca! O peixe aqui é brabo! Caraca! O peixe aqui é brabo! Caraca! O peixe aqui é brabo! Caraca! Caraca! Minha torre ali Eu tenho meu amparão Caraca! O peixe ali está me seguindo Eu não sei que está ligado Olha os peixes maiores Nossa! Velho! Tira um animal aqui agora, ó Tá aqui Fechou o animal Vou botar aqui O avião aqui Nossa! Será que dá? Navi de guerra, velho Tem missão que está ligado para mim tudo que eu canto Vou mirar neles de volta Vem aí meus filhos Nossa! Ele aqui é o pró aqui, ó Tê 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 Nossa! A música tem que ter calma aqui agora Caraca! Tô! Vou mirar no ponto inimigo Caraca! Tá poxa! Tô mirando no ponto inimigo Logo 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 Vou comer esse... Eh... Qual o nome? Esse navio? Estourou o navio? Nada que eu possa comer Não! Ah, Fech! Eu quero avião! Nada que eu não possa comer Não! Não! Será que dá para comer até a bomba? Não sei! Eu não vou me testar não Eu vou comer Fico com fome Deixa eu aumentar Na população Caraca! Meu Deus do céu! A menina quando vê isso na reportagem Que o peixe está matando tudo Caraca! A menina vai ficar com trauma até Vamos devolver tudo que eles devolveram para a gente Ih rapaz eu cresci Pronto! É... A criança Assustada Deu tudo sendo comido Enquanto isso A criança foi comida Caraca! Eu comi a criança O que que foi que eu fiz? Eu destruí tudo velho! Opa aqui! Eu ganhei só duas e uma estrela Eu só ganhei duas estrelas por destruir tudo Tá? Mas galera o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like aqui embaixo Compartilha E... Calma aí E... Tchau!